É uma situação que é como se fosse o piloto de Fórmula 1 que alguém ligou para ele no meio do negócio para falar com ele no telefone no meio da curva. Você atendeu o bato, né? E assim, a gente velho, aí vem a questão de você ficar velho. Não é que você fica frágil, é que você fica ranzinza. Então, é o cara, sei lá, tirar o peso da sua frente, é o cara ligar a televisão da academia, é o cara botar um som chato. Cara, você não tem como evitar isso daí. Então, eu preciso elevar muito o meu espírito, chegar num grau de meditação, para que essas coisas não interfiram com a minha atenção. Mas uma bobeirinha dessa a gente machuca. Dói pra caralho? É, dói. O que você sente é como se o teu músculo fosse um pano e ele estivesse rasgando. Você sente dor depois, na hora você sente rasgar, você sente um... Ah, assim, como eu rasguei aqui o bíceps, né? Eu rasguei carregando uma bicicleta de spinning, né? Carregando, nem era fazendo exercício. Mas você não se machuca fazendo exercício, porque o exercício você sabe fazer. Agora, carrega um objeto todo desconjuntado. Pesado pra caralho. Pesado pra caramba. E o que aconteceu? Eu estava trazendo do elevador, ela prendeu a roda no chão, que tinha uns negócios assim, meio que antiderrapante, e ela ia cair. Qual que é o seu primeiro instinto? Segurar. Foi aí que eu senti, eu senti meu bíceps rasgar. E aí eu soltei, né? E na hora, o problema de ser médico é esse, né? É cirúrgico. Aí na hora, eu liguei pro... Pra um amigo meu, né? Que... Porra, o problema de ser médico, ainda bem que tu é médico que sabe logo que é cirúrgico. É que você fica bolado, você fala. É que você sabe na hora, que você já sabe. Puta, vai ser cirúrgico. Aí eu liguei pro Abdala, né? Que é o chefe do Auto Diagnósticos, que é onde eu mando meus pacientes pra fazer a avaliação de imagem. Falei, puta, Abdala, e era domingo. E domingo de carnaval. Putz! A Abdala tava viajando em tal lugar. Aí ele falou, deu merda, né? Eu falei, ah, então, rasguei um bíceps. Ele falou, caralho, peraí. Aí já ligou a moça do... A genie do Auto, falou assim, Não, pode vir, a gente vai te atender, a gente vai fazer a ressonância. Cara, em três horas eu tava com a minha ressonância feita. Aí sabe o Zé que eu falei pra vocês, o Zé Carlos Garcia? Ô, Zé, fala que merda que deu. Já que conhece. Então, rasguei o bíceps. Beleza, operamos terça. Pum, desligou. Acabou. Ia falar mais o quê? Eu só mandei o material pra internação. Faz tempo? Terça-feira foi... Faz quatro meses. E aí o que eles fazem? Eles costuram tudo junto de novo? Essa cirurgia foi um pouquinho mais complicada. Porque ele rasgou entre a divisão do tendão e do músculo. Então, usou um enxerto de cadáver pra fazer como se fosse uma capa no lugar que rasgou e fortalecer aquilo. Por quê? Porque aí aquilo vai cicatrizando e ele usa essa capa como proteção. Então, dá muito pouca diferença estética, né? Quando você olha aqui, ó. É. Entendi. Sim, realmente. Praticamente não dá diferença. E a força mudou? Não, nada. Já tá recuperado? Pode treinar? Mas aí é fisioterapia, né? Entendeu. Tanto que eu fiz os 60 dias na recuperação da cirurgia. Nas primeiras semanas, dois dias depois da cirurgia, eu já tava treinando. Só que eu tava treinando num lado só. A gente chama isso de estímulo cruzado. Eu lesionei a esquerda. Sobrou a direita. Você treina com a direita. O que que acontece? O teu cérebro, ele não sabe direito, direito e esquerda. O que que vai estimular? Então, quando você treina com a direita, o estímulo hipertrófico também tem a tendência de também afetar o lado machucado. Caralho, que da hora. Eu perdi quase nada. Treinei de um lado só durante, cara, uns dois meses. Treinava manco. Interessante, cara. Caralho, viu? E aí E aí E aí Obrigado.